Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, etc e tal. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, nem o da semana retrasada, você vai ter que voltar e assistir os outros vídeos. Sim, é importante porque nós estamos dentro de um projeto de livro ilustrado. E dentro desse projeto nós vamos desenvolver várias atividades para que no final a gente consiga construir, talvez, possivelmente, um livro ilustrado. Bom, hoje é para preparar uma aula bem divertida e interessante para vocês. Para começo de conversa, eu vou mostrar para vocês como a gente pode, caso você seja uma pessoa, assim como eu, não tão habilidosa nas tecnologias digitais, como trazer à vida os personagens de vocês utilizando técnicas manuais, como a pintura. E, como vocês sabem, eu também sei, todo mundo sabe, que a Profidane adora aquarela. Como boa apaixonada por aquarela, é essa técnica que a gente vai usar hoje para tentar dar vida aos nossos personagens, certo? Para isso nós vamos precisar de papel. É interessante que esse papel seja de uma gramatura, ou seja, uma grossura um pouco maior, mas trabalhem com o que vocês tiverem em casa. Eu tenho um aqui de 200 gramas e outro de 120. Nós vamos precisar também dos nossos velhos amigos pincéis, bons e velhos amigos. Aquele suporte com água de sempre. Uma fita crepe da grossura que vocês tiverem. Eu espero que dê certo, que a Prof vai mostrar para vocês com a fita crepe. Se não der errado, como aconteceu naquele vídeo lá que a gente viu, que a Prof usou uma fita isolante e barbante. Prof, será que dá para colocar o card em cima em algum lugar para o pessoal que não assistiu esse vídeo ir lá dar uma olhadinha? Como naquele vídeo que a Prof fez. A gente pode usar a fita crepe para várias coisas, hoje a gente vai usar ela para outra. Naquele dia eu não tinha fita crepe, hoje a gente vai usar. E, obviamente, a nossa tinta. A aquarela, ela existe em algumas formas, alguns formatos, vamos dizer assim. Como eu não estou aqui com a caixinha de nenhuma delas para mostrar para vocês, vai aparecer uma foto aqui, deste lado, da aquarela em bisnaga. Parece uma pastinha de dente. Que a gente pode misturar com água para gerar as tintas. É a que eu tenho. E deste lado de cá, vai surgir a aquarela mais comum, aquela em pastilha, que a gente passa o pincel molhado com água e retira a tinta para transferir para o papel. Além desses dois formatos, a aquarela, ela pode vir a surgir a partir de qualquer tinta, contanto que a gente adicione água a essa tinta. Então, pode ser uma tinta acrílica, como a gente utilizou em algumas aulas passadas, ou a própria guache. Se eu misturar a minha tinta com um pouco de água, essa tinta vai ficar mais aguada e aí eu consigo trabalhar ela da mesma forma que uma tinta aquarela especificamente. Eu, como boa pessoa econômica, tenho guardadinho todos os suportes que eu já usei para pintar com aquarela. Por quê? Uma das características que eu mais gosto da aquarela é a versatilidade dessa tinta. Se eu misturar os tons aqui, neste suporte de isopor, por exemplo, que a Profidane usa bastante, e ela secar, eu posso usar de novo num outro momento. Então, há duas vantagens. Eu não desperdiço a minha tinta e ainda tenho guardado todos aqueles tons, cores e afins lindíssimos que eu fiz algum dia e que eu quero deixar guardado. E a gente vai utilizar eles hoje, tá bom? Outra coisa muito importante que vocês vão precisar é que vocês já tenham estruturado, como a gente fez nas aulas anteriores, como são as características físicas dos seus personagens, ok? Porque elas serão importantes para que a gente crie esses personagens, devido a eles, através do meio que a gente for utilizar e que, no caso, hoje é a aquarela. Ok? Vamos lá? Estão prontos? Eu tô? Vocês estão? Eu vou pegar meu papel e vou fazer pequenos quadros com ele. Pode ser do tamanho que vocês acharem melhor. Vou mostrar dois tamanhos. Então, vocês vão pegar esse papel. Os papéis de gramatura maior, eles têm um lado mais liso e um lado mais áspero. Vou colocar sobre a minha bancada, com o lado mais áspero para cima, porque ele vai ter uma aderência melhor da água. E, com a ajuda da minha fita, eu vou fixá-lo aqui. Eu vou fazer um na minha mesa e outro na prancheta, tá? Para vocês verem. Acho que a prof mostrou isso já na outra aula, que a gente trabalhou com a fita. Mas, eu vou deixar mais ou menos um centímetro de borda nesse papel que eu estiver utilizando, tá? Então, vocês coloquem a fita com mais ou menos um centímetro de distância do fim do papel. E fixem ele na superfície que vocês forem trabalhar, certo? Tentem deixar bem retinho. Para que fique bonito o acabamento do trabalho de vocês. Vocês se lembram, talvez, que a prof falou na aula da semana passada, com aquele exemplo que eu fiz lá no Canva, que a gente podia substituir aquela figura que mostrava uma mão, por exemplo, por uma pintura ou um desenho que eu fizesse. E é mais ou menos isso que a prof vai mostrar hoje. O que eu posso fazer como imagem para substituir aquela imagem que vocês viram lá no exemplo, tá bom? Agora, para eu fixar esse daqui aqui na mesa. Mesma coisa, com um centímetro de distância da borda, para que o acabamento seja mais bonito. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da quantidade de papel que vocês tiverem. Não precisa medir com uma régua, tá, gente? É só uma margem de segurança, ok? Então, fixado aqui na mesa e na minha prancheta, eu posso começar a trabalhar. Primeira coisa, a gente vai fazer um esboço do desenho no papel, utilizando um lápis que vocês acharem melhor. Num deles, eu vou fazer a minha personagem principal, caso vocês tenham visto no vídeo, lá no primeiro vídeo, que eu disse que era uma personagem que era parecida comigo, tá? Descrevi ela como um falante, cabelos cacheados, olhos castanhos, etc. E o outro desenho, eu vou fazer o segundo personagem da minha história, que vai ser uma aranha, certo? Então, em um dos desenhos, eu vou fazer o esboço da minha personagem principal e no outro, eu vou fazer o esboço da minha aranha, ok? A prof já fez o desenho da mesa da aranha. Vai aparecer a imagem para vocês aí na tela, tá? A seguir, agora eu vou fazer o desenho da minha personagem principal aqui no papel. Ontem, eu fiz um rascunho de mais ou menos como que seria o desenho dela e eu vou tentar reproduzir aqui. Eu vou fazer só o rosto da minha personagem principal, porque é um desenho ilustrativo, né? Uma outra ideia que vocês podem utilizar é desenhar já a casa da história de vocês. A prof vai fazer aqui um desenho apenas do rosto, porque na minha ilustração vão surgir algumas imagens, então, quando eu estiver, por exemplo, apresentando a minha personagem na história e eu disser que ela é assim, com o cabelo assado, pode acompanhar essa ilustração que eu vou fazer agora, tá bom? Então, eu vou fazer um desenho rapidinho, simples. Quando a gente desenha antes de pintar, é legal a gente tentar fazer com o traço o mais fraquinho possível. Então, eu vou esboçar aqui um rosto. Eu posso tentar fazer umas medidas de proporção, vocês encontram facilmente na internet, em que eu divido o rosto em partes, né? Eu faço primeiro uma bola, eu parto essa bola no meio, divido no meio novamente, e na metade superior eu faço a região dos olhos. Um pouco abaixo da região dos olhos, a parte do nariz, e abaixo do nariz, a boca. Essas proporções, e que a gente pode encontrar na internet facilmente, de como fazer, elas são um guia, né? A gente sabe que o rosto que Deus nos deu, ele não é simetricamente perfeito. Ele é perfeito de maneira assimétrica. Então, eu não preciso que o olho direito seja idêntico ao olho esquerdo, porque eles não são idênticos. Se vocês observarem, vocês vão perceber isso. O desenho, ele parte muito da observação. Então, a gente desenha melhor quando a gente observa melhor o que tem ao nosso redor, e a nós mesmos. Se vocês lembrarem daquele vídeo que a gente fez o processo do autorretrato, utilizando o espelho, vocês vão perceber isso, né? O desenho do autorretrato surgiu da observação do meu reflexo no espelho. Certo? Então, eu vou fazer mais ou menos isso. Geralmente, eu faço primeiro o contorno do rosto, porque ele me ajuda a guiar um pouco, me dar o norte do que eu estou fazendo. E parto das distâncias que eu percebo no meu próprio rosto para encaixar os outros detalhes. Então, tem a distância da minha boca, com o meu nariz, vou fazer mais ou menos o desenho dele aqui, e acima, o esboço dos olhos. Eu vou fazer a minha personagem sorrindo, porque ela me representa. E sorrindo, porque nessa ilustração ela vai estar de boca aberta, falando. E como eu sou uma pessoa que fala sorrindo, eu vou tentar representar isso neste desenho. Certo? Então, ela vai estar com a boca aberta, com muitos dentes aparecendo, como vocês... Mas sorrindo. Então, eu vou fazer realmente apenas um esboço, tá? Não vou fazer muitos traços com o lápis para eu não me perder muito no desenho. Vou fazer alguns traços também direção. E aí, eu vou adicionar a maior parte da minha personagem, que é a cabeleira dela. Eu vou fazer também alguns traços apenas de delimitação. Vou fazer uma orelhinha aqui, deixa eu ver. O meu nariz está alinhado com a minha orelha. Então, eu vou fazer essa orelha mais ou menos na altura do nariz que eu desenhei. E daqui a pouco vai aparecer para vocês a imagem deste desenho. Eu acho que já está interessante para a gente começar. Daqui a pouco vocês vão ver esta imagem. Feitos os esboços dos dois desenhos, vocês podem ver a imagem da aranha, como a gente já viu, eu fiz aqui na mesa. E a imagem da prancheta vai aparecer para vocês agora, que é a minha personagem principal. um esboço dela. Agora, a prof vai pintar o primeiro, que é um pouquinho mais rápido, porque eu vou utilizar tons mais simples, certo? Eu vou pegar um pincel com certas um pouquinho mais largas. Ó. Vou molhar. O meu suporte de água está aqui. Vou molhar o pincel. e vou passar ele no tom que vai ser o tom de fundo da minha pintura. Deixa eu ver. Uma cor para contrastar com a cor da minha aranha. Vai ser um amarelo. Eu adoro amarelo. Vou tentar tirar um pouco do excesso da água, porque eu não quero molhar demais o papel. E eu vou passar ela no fundo todo da minha pintura. peguei aqui um pouquinho mais da minha cor, que acabou misturando com um azul ali e virou verde. Vou espalhar, porque eu não quero que fique muito molhado o papel ainda, senão eu vou ter que esperar secar e isso não é o que a gente quer agora. Beleza. Está feita a base. E agora eu vou fazer o tom da minha aranha com outro pincel um pouquinho menor. Com as cedas um pouquinho menor. Então, de novo, vou dar uma molhadinha. E a minha aranha ela vai ser meio vermelha, meio alaranjada, porque as aranhas que aparecem aqui em casa elas são pequenininhas e amareladinhas. alaranjadinhas, enfim. E aí eu vou fazer, eu vou precisar de um pouquinho de água e aí eu vou pintar o corpíteo dessa aranha. Tentar pintar também as perninhas dela da mesma tonalidade. As perninhas que eu já fiz um esboço antes, né? Tentar usar pouca água, porque já tem bastante água aqui no meu papel. Por causa da base que a gente fez agora. Então eu tô usando só a pontinha do meu pincel pra marcar as patinhas da minha aranha. Vou fazer um contorno nela. E eu acho que por enquanto tá suficiente. Eu vou esperar secar, porque a aquarela ela tem esse detalhe, que às vezes a gente precisa esperar secar pra fazer outras coisas e adicionar mais detalhes à nossa pintura. Agora eu vou fazer a minha personagem principal. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? Molhar o pincel, escolher uma cor de fundo. Agora eu quero um azul. Qual azul eu vou usar? Esse aqui. Um azul escuro. Molhei bem o pincel. Eu vou passar só em volta da minha personagem agora. Não quero que chegue muito perto dela pra eu não... Ai, que lindo. Olha que tom lindo. O legal dessa margem que a gente fez com a fita crepe é que ela nos permite que a gente tenha um... De fato, uma margem. Depois espalhar aqui. E tá feito o fundo. Ó. Agora, eu não quero que esse fundo seja regular. Ele não precisa molhar um pouquinho mais o pincel pra dar uma espalhadinha aqui. A gente tem que ter cuidado com folhas que não são de gramatura muito alta pra não pôr muita água no papel. Eu utilizei agora a tinta mais molhada. Então, vai aparecer pra vocês agora a foto de como está até o momento atual a pintura da minha personagem principal. Como a Prof já falou em algumas outras aulas, a pintura ela demanda um pouco de paciência, né? E eu falei isso agora há pouco também de novo. Eu fiz a base e eu preciso ir com calma agora nas sobreposições. Porque como o meu papel tá molhado, a minha tinta ainda tá úmida, se eu vier com outra camada de tinta por cima, ao invés de uma sobrepor a outra, elas vão se misturar. E aí eu não vou ter os detalhes que eu quero na minha pintura. Então, por exemplo, eu acabei de pintar o rosto, foi a última parte que eu fiz. Eu vou voltar pro cabelo e dar alguns detalhes. Eu vou usar esse pincel aqui que é lindo, que parece de maquiagem, porque ele é fininho, tem umas cerdas um tanto quanto firmes, porque eu quero fazer os detalhes dos caixinhos do meu cabelo agora. Tá bom? Então eu vou escolher um tom de marronzinho, mais escuro, porque a base que eu dei pro meu cabelo, ela foi uma base clara. Eu vou vir agora com um tom um pouco mais escuro pra dar essa sobreposição e pra ver se fica interessante. Molhando um pouquinho meu pincel, vou vir aqui no meu outro tom, um pouco mais escuro, vou adicionar um pouco um vermelhinho aqui pra dar um tchan. Tem que molhar mais um pouquinho. É sempre tentativa que a gente vê acerto, tá? Vocês vão ponderando quanto de água e quanto de tinta vocês precisam acrescentar. Então, tô com a tinta no pincel, eu vou vir aqui fazendo uns desenhos. Tô tentando fazer desenhos arredondados. Já mostro pra vocês. Vou olhar mais um pouquinho. Não sei se vocês repararam que no contorno do rosto da minha personagem eu não pintei. Por quê? Porque agora eu vou adicionar esse tom mais escuro porque próximo da raiz o meu cabelo é mais escuro porque tá mais condensado. Tem muito cabelo nessas partes. Então, eu vou deixar mais escuro agora. E já mostro bastante cuidado pra não ficar estranho e pra tentar deixar o mais natural possível. Eu vou adicionando esse detalhe que eu acabei de falar pra vocês. Vamos ver se deu certo? Ó. Ah, eu queria ver se vocês estão conseguindo ver direito. Mas a prof vai pôr uma foto. Tá bom? Pra vocês enxergarem bem o que eu fiz. Vou fazer mais um detalhezinho aqui. Escurecidinha. E eu acho que esse cabelo já tá lindíssimo. Dá mais uns tons mais escuros em algumas partes. E pra mim, ó, tá lindo. Depois eu posso adicionar outros detalhes. É pra gente ser mais... Tentar ser mais rapidinhos. tá bom? Então, olhem como ficou agora na foto. Agora, eu vou fazer as finalizações da minha personagem principal, que são pintar a boca dela e os olhos. Vou usar de novo esse pincel aqui, isso que agora eu vou dar uma lavadinha nele. Porque eu vou precisar usar só uma pontinha de nada dele pra fazer o desenho dos olhos. Ai, ai, ai. Essa parte é importante. Tem que ter cautela. E eu vou precisar usar só uma pontinha de nada desse pincel. Então, ó, vamos com muito cuidado, muita atenção. Vamos lá. Sempre utilizem um rasguinho do papel quando vocês querem absorver a tinta que vocês pegaram. O prof tá tentando fazer com que não fique muito forte, porque senão vai ficar estranho comparado com o restante do desenho. Mas tá bom. Agora eu vou vir com outro tom por cima, mais clarinho. Pegar um tom parecido com o que eu pintei o cabelo pra fazer a sobrancelha. Ela tá com cara de triste, vamos ter que resolver isso aí, porque não é pra ficar com cara de triste. É, pra tá com cara de alegre, alegre, feliz, feliz. Então vamos tentar resolver esse detalhe. E aí vamos partir pra boca logo. Porque lembrando que o que a gente tá procurando aqui é ilustrar. É uma representação, né? Não é nada perfeito. Já tá com vida já esse personagem. personagem. Esse aqui que a prof tá mostrando, vocês podem usar papel higiênico, podem usar papel toalha, que é só pra absorver o excesso da tinta de onde vocês estão, excesso de tinta e excesso de água. Tá? Porque a prof agora tá desenhando o interior da boca da personagem, então tem que ter bastante cuidado pra não ficar uma coisa só, porque como eu disse, eu quero que ela esteja com a boca aberta e sorrindo. Então, ó, desafio! Olhem só como que tá ficando. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. E aí eu vou fazer só mais um detalhe aqui. Ah, ótimo! A gente tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. Agora que eu já fiz a parte de pintura maior, eu tenho que deixar secar, por isso que eu não posso mostrar pra vocês agora, então daqui a pouco vocês vão ver a foto. Eu vou adicionar alguns detalhes com lápis e com uma caneta preta. A prof organizou aqui a mesa e depois de ter finalizado os detalhes que eu mencionei pra vocês, eu tirei a fita crepe de volta das pinturas, fiz uns acabamentos com o lápis e agora eu vou mostrar pra vocês como ficaram as duas pinturas, certo? A primeira da personagem principal e a segunda do meu segundo personagem. Como vocês viram, a prof fez pintura simples e ilustrações representativas. Eu falei que eu queria que a minha personagem principal estivesse rindo e tal, igual a mim, mas apesar de não ter alcançado esse resultado, eu acho que o resultado final ficou muito bom. eu quero que vocês tenham o mesmo carinho com as produções de vocês, sejam elas feitas à mão, apenas com desenho, sejam feitas por pintura ou utilizando as ferramentas digitais que a prof já compartilhou com vocês, certo? Antes da gente finalizar a aula de hoje, a prof quer falar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, peço por favorzinho que vocês enviem para a prof cada produção que vocês fizerem, tá bom? A prof está muito afim de ver o que vocês estão desenhando, o que vocês estão fazendo, seja relacionado ao projeto, seja não relacionado ao projeto. Mandem as fotos de vocês, contem quais as dificuldades de vocês, seja para produção da história, seja para ilustração e qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês! Tomada 3, sim, essa é a terceira vez que eu estou gravando isso. Vamos lá! Brincadeira, Paula, tipo, tudo bem, isso acontece. hoje, hoje, a... tem se corrigido? Então, de conversa, nós vamos, eu vou, espero, e materiais, manuais, técnicas manuais. assim, vamos ver, vamos ver, e... 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 então, eu vou usar o meu lápisinho, o meu nozinho, número... não tem número, não tem número. Melhor, esquece a parte. Como eu te falei para vocês, a gente vai pintar com uma pintura linda, tá? Então, eu vou vir agora com uma base, com uma parte, uma... aqui, tá? Opa. Ahem. Quer até vocês irem vindo da If command. Tchau. 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 Tchau.